Falar da pequena produção sustentável é falar do Brasil, de diversidade de culturas, pessoas, sotaques e trajetórias vindas da floresta, do sertão, das águas, da roça e da cidade. Apoiar a pequena produção sustentável é ter acesso a ingredientes diretamente de quem planta, colhe, pesca e produz. Incentivar o empreendedorismo social local, o sustento de famílias e a preservação dos biomas. Valorizar o pequeno produtor é criar opções para o consumo consciente. E é aqui que você entra. O Pão de Açúcar te convida a fazer melhores escolhas e a conhecer cada um desses produtos e produtores. A linha Caras do Brasil, de pequenos produtores de todo o Brasil para as gôndolas do pão. O projeto Horta Social Urbana, em parceria com a Organização Social Arca, que transforma espaços vazios em hortas orgânicas, capacitando pessoas em situação de vulnerabilidade. A Organização Social Amigos do Bem, que gera renda para centenas de famílias do sertão com o cultivo da castanha de caju. E o projeto Gosto da Amazônia, com o manejo sustentável de pirarucu selvagem. A transformação acontece a cada escolha que você faz. Cada produtor, cada produto e cada consumidor conta. Felicidade pode ser mudar com o mundo. Pão de Açúcar Pão de Açúcar Pão de Açúcar